Música Na manhã desse sábado, dia 25 de novembro, foi realizado aqui no IEMA, em Bacabal, o retorno do programa Coração em Dias, que é um programa realizado pelo Instituto Coelho Dias, juntamente com o deputado estadual Roberto Costa, que tem como objetivo ajudar a população bacabalense com exames cardiológicos. E a nossa equipe da TV Difusora veio acompanhar de perto o retorno desses pacientes. E os detalhes você acompanha a partir de agora. Música O que a senhora tem a dizer aqui do programa Coração em Dias, realizado aqui no IEMA? Muito bom, eu fiz meus exames todinho, consultei aqui, fiz os exames, aí trouxe. Quais os exames que a senhora fez? Eu fiz um bocadinho de exames, acho que de sangue e coração. Foi, né? Foi. Eita, rapaz, já ajudou bastante, que é caro, às vezes os exames, né, e de forma gratuita. Com certeza. O que a senhora tem a dizer dessa iniciativa do deputado Roberto Costa e do Instituto Coelho Dias, realizando esse programa? É bom demais, porque a gente não tem condição de estar fazendo, né? Aí aparece uma facilidade dessa pra gente, né? É muito bom. Que sempre apareçam essas coisas boas na nossa vida aqui, né? Roberto Costa, né? É maravilhoso, né? Porque a gente, o dinheiro da gente é custo, não dá pra fazer consulta, nem exame. E aí eles facilitaram, né, pra gente. Aí já é uma maravilha. E essa iniciativa do deputado Roberto? Ah, é muito boa, eu dou um 10 pra ele. É, deputado Roberto Costa, você tá de parabéns, continue lutando pelo povo, que o povo merece e você também merece. Ser uma pessoa muito boa que você é. As pessoas são muito carentes, né? E precisam muito desse tipo de coisa. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vim pra cá porque não ia pagar, entendeu? Porque quando eu posso pagar, eu pago, mas quando eu não posso, eu tenho que apelar, né? Claro, né? Todo mundo me conhece e sabe quem eu sou. Eu tenho muito amor no coração, mas dinheiro não. Quais exames que a senhora fez aqui? Eu fiz o eletro, o ecocardiograma e os outros exames de rotina, de laboratorial, né? Hoje aqui o retorno pra saber como é que tá. Pra saber como é que tá, o coraçãozinho. Eu sei como é que ele tá, né? Mas o médico não sabe ainda, ele tem que saber. Tem que saber. É, e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, viu? Só agradecer a eles. Tanto o Instituto Coelho Dias, como o Roberto Costa, que é uma pessoa que eu já devo um grande favor a ele, como eu já disse em outra entrevista, né? Ele fez um grande favor pra mim, quando eu tava lá no Laura Vasconcelo, gritando, com a perna quebrada, pra fazer uma cirurgia. Então, ele foi de grande valia. Então, eu louvo a Deus por a vida dele. Quero dizer que eu amo ele. O cara chega até a se emocionar, né? Chego, porque foi ele que me ajudou. Primeiro foi Deus, é claro, né? E segundo foi ele que me socorreu. E eu agradeço a Deus e mando um abraço e um beijo pra ele. E se ele quiser vir na minha casa me visitar, que eu moro na rua 6, na casa de vocês. Ele me conhece. Uma época foi a sua perna que... Foi, tem um ano e dois meses, foi a minha perna que foi operada. Eu quebrei a perna aqui. Aqui tem nove parafusos, duas plaquetas. Foi um momento difícil da sua vida, né? Foi um momento difícil. E a palavra dele lá valeu muito. Entendeu? Me ajudou muito. Eu só tenho que agradecer a ele. Pra mim, ele é um ser humano espetacular que eu gosto muito de coração. Isso aqui não é da boca pra fora, não. Eu sempre admirei ele. Agradecer a Deus em primeiro lugar e depois o deputado. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né? Que nem eu falei. Depois eu agradeço a ele. Eu não queria dar entrevista, não. Mas eu sempre me pegava. A senhora se emocionou, né? É porque eu sabia que eu ia me emocionar. Eu sempre me emociono quando eu falo do meu problema, do meu sofrimento, né? Porque só Jesus mesmo que... Pra me dar força pra mim estar aqui hoje. E ele me ajudou também muito. É uma parceria que a gente já viu resultado. Que já está dando certo. A população recebeu de bom grado. E o coração em dias nada mais é do que servir a comunidade. São parcerias que, como eu falei, já deu certo. O Instituto Doutor Coelho Dias, o deputado Roberto Costa e a Faculdade Medicina Pitágoras Bacabal, dando todo esse suporte pra população. Promovendo saúde e acolhendo com amor, cuidando de cada um com muita atenção. E vale ressaltar que esse programa vai acontecer em outras comunidades aqui da cidade de Bacabal. Hoje, aqui no IEMA, atendendo aqui, né? O Filho Afrei Solano, o Novo Bacabal, os bairros próximos. Mas outros bairros também receberão o programa Coração em Dia. Sim, com certeza. Esse é um projeto que visa servir não só esse bairro que foi citado, esses bairros que foram citados, mas muitos outros bairros da cidade de Bacabal. É um projeto de extensão que no próximo ano vai acontecer ainda algumas vezes. Então, o seu bairro, ele vai ser, nos próximos meses, escolhido pra que nós estejamos lá servindo toda a comunidade de Bacabal, promovendo saúde pra você. O Cícero Neto, cardiologista, é que vai falar sobre o programa Coração em Dia. Queria que você falasse primeiramente desse programa Coração em Dia e também desse retorno acontecendo na manhã desse sábado. Sim, bom dia, bom dia a todos. A gente hoje está voltando, né, o projeto que a gente iniciou há um mês atrás, que é o projeto Coração em Dia, junto com o deputado Roberto Costa, o Instituto Coelho Dias e a Universidade de Pitágoras, com o intuito justamente de hoje trazer o retorno pros pacientes que a gente iniciou os atendimentos há um mês atrás, atendimentos cardiológicos com especialista. Hoje a gente captou os pacientes pra avaliar o retorno com os exames, tanto de sangue como de imagem realizados, e iniciar o tratamento pra esses pacientes da comunidade. É muito importante o apoio dele, né, graças a ele, juntamente com o Instituto Coelho Dias, a gente pôde trazer atendimento cardiológico de qualidade pra comunidade, né, a população que não tinha condição de ter acesso a esse tipo de assistência. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, então a gente, justamente com ele, a gente quer estar aqui próximo à comunidade pra diminuir essas estatísticas. E o programa deve continuar em outros bairros aqui da cidade? Isso, o nosso intuito é que nos próximos meses a gente consiga levar pra outras comunidades, então fiquem na guarda que a gente vai entrar em contato aí nas próximas comunidades pra gente levar essa ação pra lá. Hoje, né, o projeto está sendo sucesso, né, já a repercussão foi muito boa, a positividade foi muito boa, muitas pessoas estão sendo assistidas, e, lógico, né, a gente quer que esse projeto, ele perpetue, né, que atinja um número maior de pessoas, principalmente com o apoio, né, do deputado Roberto Costa e também da Faculdade Pitágoras. Não podemos esquecer dela que tem uns alunos também que estão acompanhando, né, e tá formando novos médicos, médicos das cidades, então a gente tá com essa responsabilidade de passar informação não só pros pacientes, mas pros futuros médicos que vão atender a nossa população. E, graças a Deus, hoje a gente tá recebendo os pacientes no retorno, estamos dando medicações, avaliando, dando conduta e também orientações adequadas, né, pra gente salvar vidas, né, que é isso que é importante, né, o salvamento de vidas. A gente tem que entender que Bacabal é uma cidade que tá crescendo, tá melhorando a saúde e o nosso intuito é isso, né, de fazer, mostrar pra população que trabalhando em grupo, né, em conjunto, a gente tem um resultado. E essa é a mensagem que a gente quer passar, que a saúde de Bacabal tá em progressão de melhora. O deputado Roberto Costa, dia e noite, né, batalhando, semana passada teve mutirão da catarata, né, parabenizar também por outra iniciativa dele. Então a gente tá aqui pra agregar, né, a Faculdade Pitágoras, o Instituto Coelho Dias e também o deputado Roberto Costa unindo forças, né, pra mudar a história de Bacabal, né. Nós, como filhos de Bacabal, a gente tem esse objetivo, de trazer uma medicina de excelência. Nosso compromisso é isso. Mais uma ação do deputado Roberto Costa, dessa vez voltada pra a ação cardiológica, onde se oferece exames, consultas, distribuição de medicamentos. O deputado que tá sempre atento ao bem-estar da população, sempre estende a mão pra oferecer qualidade de vida pra população. E a gente tá aqui com essa ação, coração em dias, em parceria com o Instituto Coelho Dias, onde levaremos pra outras comunidades, outros bairros, porque essa é uma determinação e uma prioridade do deputado Roberto Costa. servir quem precisa. Maíra, sabemos que muitas ações o deputado realiza aqui na cidade de Bacabal, e o programa Coração em Dias é mais uma dessas ações, né, que a gente sempre sabe que o deputado, né, tem a preocupação, sim, em estar sempre ajudando, sempre beneficiando a população bacabalense. Se esse é mais um benefício pra nossa população, como você falou, que vai se estender em outras comunidades. Mais uma ação de grande valia, de suma importância, onde se tem uma demanda, onde se chegou até ele essa demanda, e ele prontamente está atendendo, que é a demanda cardiológica, onde a gente tem médicos renomados, profissionais capacitados pra atender, e acompanhar a população que precisa, o paciente que está ali precisando. Música Música